Na sua casa, você também tem esse tipo de problema aqui, ó, umidade na parede estourando todo o rodapé? Um problema muito sério e tem em diversas casas. Hoje eu vou te mostrar como resolver isso aqui de uma vez por todas e tirar algumas dúvidas. Esse é um problema que vem do solo, uma infiltração por capilaridade, mas você mesmo consegue resolver. Só vir com uma espátula aqui e retirar todo esse excesso e depois cortar bem na altura do rodapé. Só que surgiu uma dúvida e eu quero responder ela aqui, ó. Tem que usar essa maquita pra poder cortar ou pode ser outra coisa? Sim, pessoal, você pode utilizar uma marreta e talhadeira também. Só tem que verificar se a sua casa tem viga baldrame, pilares e cinta. Depois é só cortar da maneira que você achar melhor. Eu já cortei com uma retalhadeira e também já utilizei uma cavadeira. Depois é só adicionar um aditivo impermeabilizante na sua massa. Um aditivo da sua preferência, mas recomenda que você utilize um aditivo que serve para viga baldrame. E tem que ser um impermeabilizante que mistura na massa. Aqui eu separei três baldes de areia pra um balde de cimento e coloquei o aditivo. Lembrando que o aditivo também tem que ser hidrorepelente, que vai repelir a água. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Em seguida, é só colocar a massa aqui dentro do rasgo que foi feito. Assim você vai conseguir prevenir a sua parede aí, a parte de cima, de receber essa umidade que vem do solo. Uma infiltração por capilaridade. Logo no mesmo dia você faz o acabamento também. Agora essa parede esperar sete dias pra fazer o acabamento, mas eu tenho uma outra pronta aqui, ó. Olha só, a água não penetra mais nessa parede utilizando essa técnica. Mas aí, você já conhecia essa técnica pra resolver o problema de infiltração por capilaridade? Diz aqui nos comentários a sua opinião. Faria um trabalho desse na sua casa também? E aí? E aí?